Música Olá, boa tarde pra você, meio dia e trinta, está começando agora o meio dia Catarina E a gente quer que você participe aqui conosco, nosso telefone já está aí na sua tela Manda sua mensagem, que a gente interage com você ao vivo Segunda-feira só começando por aqui E choveu forte mais uma vez entre a noite de domingo e essa segunda-feira Com isso, alguns pontos de rodovias em Florianópolis foram afetados por danos Especialmente no sul da ilha, olha só as imagens No Morro das Pedras, na SC406, houve queda de muro, que atingiu o acostamento e não chegou a atrapalhar o trânsito Na mesma rodovia, em outro ponto, houve queda de barreira no sentido centro-bairro O local está em meia pista, com o trânsito alternando Já no Pântano do Sul, também na SC406, no quilômetro 45, o asfalto cedeu, como a gente pode ver aí nessa foto Mas o trecho está sendo sinalizado também e o trânsito fluindo com lentidão, mas sem filas no momento A defesa civil e a Ipagre foram 150 milímetros de chuva entre domingo e essa segunda O que causou novos alagamentos e transtornos em alguns pontos específicos da cidade Por isso, o fim de semana foi de muito trabalho para os moradores que tiveram casas atingidas e também para a prefeitura A gente recebeu esse vídeo que você acompanha aí, feito pelos trabalhadores da prefeitura Mostrando o trabalho deles, sendo feito no bairro do Ribeirão da Ilha Ajudando os moradores a tirar água de dentro das casas O trabalho, então, se estendeu, saiu das ruas e foi para dentro da casa dos moradores Como a gente pode ver no vídeo, todo mundo está ajudando, colocando a mão na massa Para tentar fazer as famílias voltarem à rotina o mais rápido possível Bacana de ver As fortes chuvas que atingiram o estado nas duas últimas semanas prejudicaram, é claro, a bauneabilidade no litoral catarinense E segundo a Fátima, muitos pontos acabaram ficando impróprios para o banho O relatório da entidade aponta que 49,3% dos pontos analisados estão próprios para o banho Em Florianópolis, 40% das praias estão próprias Locais bastante frequentados, como Joaquina e Jurerê, estão impróprios para o banho Em Canasvieiras e Ingleses, apenas um ponto está próprio em cada praia Tem que prestar atenção A lista completa foi divulgada na sexta-feira e está disponível no site da Fátima É só acessar Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo Com 678 comprimidos de extas em Chapecó, lá no oeste do estado Ele foi flagrado em uma operação da polícia Segundo a investigação, ele tinha inicialmente 800 comprimidos e conseguiu fazer a venda antes de ser pego A polícia afirma que essa é uma das maiores apreensões de drogas sintéticas dos últimos anos na cidade Em 2018 é preciso ficar atento às novas mudanças nas leis de trânsito E isso serve não só para os motoristas, mas também para os pedestres e ciclistas Que também poderão sofrer muitas, olha só As mudanças em relação ao aumento da rigidez na punição para motoristas alcoolizados Que provocarem morte no trânsito Entram em vigor a partir do final de abril A pena, que antes era de 2 a 4 anos de prisão Vai de 5 a 8 anos Sem possibilidade de substituição da pena por serviços à comunidade Também em relação aos motoristas A partir de fevereiro, já vai ser possível fazer a CNH digital Um documento que fica armazenado no celular do motorista E tem o mesmo valor jurídico do documento em papel O licenciamento, a partir do ano que vem, a partir de 31 de dezembro Vai ser possível fazer o CRLV digital Com cadastro no Denatré Até essa data, até junho As coordenadorias de Renavan estão mandando o cadastro para o Denatré Em relação ao CNH digital As CNH emitidas em Santa Catarina a partir de maio Elas já possuem o QR Code Essas podem ser cadastradas no Denatré E ser feita a CNH digital O pessoal que tem carteira anterior a essa data Pode pedir uma renovação antecipada Ou esperar a data da sua renovação Que vai vir a nova carteira com o QR Code E ele vai poder se cadastrar junto ao Denatré Mas as mudanças na lei também vão se estender a pedestres e ciclistas Que se forem flagrados em má conduta no trânsito serão multados As autuações devem começar a partir de abril Para os pedestres que andarem fora da faixa, por exemplo A multa será de R$ 44,19 Já para os ciclistas que circularem em lugares não permitidos A multa será de R$ 130,16 E assim como acontece com os carros A bicicleta poderá ser apreendida A principal função da guarda no primeiro momento São ações educativas para a conscientização das pessoas Que mais do que receber uma multa Por estar cometendo uma infração de trânsito Como pedestre ou como ciclista Ela está colocando em risco a segurança dela e de outras pessoas As bicicletas que forem apreendidas Só poderão ser retiradas Mediante a apresentação do recibo do pagamento da multa A dúvida principal é como será feita a abordagem Já que o pedestre ou ciclista autuado Vai ter que mostrar um documento E fornecer o endereço da residência É uma abordagem que a gente coloca até mais pessoal Porque o pedestre atravessando uma rua Eu vou ter que pará-lo, conversar E muitas pessoas não aceitam esse tipo de abordagem Então no primeiro momento aceite, escute E pense que a sua atitude é que está errada Por exemplo, um cidadão quando vai atravessar Um sinal vermelho Ele anda bem, está tudo certinho, é jovem Aí vem uma pessoa mais idosa Que às vezes não se dá conta Que o sinal ainda está fechado E vai junto com a pessoa atravessar Ele está colocando essa pessoa em risco No ato que ele atravessa de forma errada Em local errado Essas e outras multas poderão ser pagas via boleto Ou segundo resolução recente do DETRAN Via cartão de débito ou de crédito Pelo menos 80 cachorros foram abandonados Em condições precárias Numa propriedade rural Entre Videira e Fraiburgo No meio oeste do estado O caso mobilizou ONGs e voluntários As cidades de Videira e Fraiburgo No meio oeste Neste final de semana Foram surpreendidas por uma ampla divulgação Em redes sociais De um caso chocante Envolvendo cerca de 80 cachorros abandonados Em uma propriedade rural O fato foi registrado Quando ONGs e voluntários Receberam a denúncia Que uma acumuladora Havia deixado os animais no local Acionando a polícia militar em seguida Quando chegaram na propriedade O que viram foram animais com fome Doentes e até mortos Espalhados pelo local Uma grande campanha está sendo organizada Para arrecadar alimentos Remédios Serviços veterinários E pessoas que queiram adotar Os animais abandonados O Ministério Público e a Justiça Devem ser acionados Para responsabilizar os envolvidos E pedir o apoio do poder público Para as questões que envolvem Os cachorros abandonados Que bom que sempre tem muita gente Disposta a ajudar E a seguir tem futebol Veja como foram os times Na segunda rodada do campeonato catarinense É um instante só A gente já volta Estamos de volta A meio de 40 minutos Agora com o futebol Vitória dos times da capital Na segunda rodada do campeonato catarinense Olha só Na Arena Condá Chapecoense 2 Internacional de laje 0 Na ressacada Havaí 2 Joinville 1 No Augusto Bauer Brusque 0 E Cirilus também 0 Já no Heliberto Wilson Criciúma 2 Concórdia 0 E no estádio Domingos Gonzalez Tubarão 1 E Figueirense 2 Na ressacada Um jogo bastante disputado Que terminou com a vitória De virada do Havaí Por 2 a 0 Contra o Joinville Olha só Debaixo de chuva O primeiro tempo Não foi de um bom jogo Depois de levar uma ajoelhada Individida com o Madson O goleiro Koslinski Precisou ser substituído E Claudio Vitor O jovem goleiro Que entrou Acabou falhando Ele largou uma bola Que ainda bateu na trave Antes de sobrar livre Para Thiago Alagoano 1 a 0 para o Jack Nos acréscimos do primeiro tempo O zagueiro Evaldo Do Joinville Acabou sendo expulso No segundo tempo Em lance de bola parada O empate do Havaí Marquinhos cobrou E Alemão desviou de cabeça João Paulo cruzou E Martinúcio também De cabeça Definiu o placar Havaí 2 Joinville 1 O primeiro lugar É importante São os três pontos Mais importante A gente está com a proposta De botar um time mais leve De jogar um futebol Mais agradável Com mais posse de bola Com um jogo mais Plástico E isso aí A gente tem que procurar Atrelar resultados Se a gente entrar com essa proposta E os resultados não virem Vamos começar a falar Que tem que voltar a jogar Reativo Porque o que vale no futebol Infelizmente é o resultado Quem ganha Que é valorizado E graças a Deus Ganhamos o jogo Isso que era mais importante Espero que o torcedor Tenha ido embora Para cada satisfeito Já a Chapecoense Jogando diante da torcida Conseguiu a segunda vitória No Catarinês Dessa vez Contra o Inter de Lages Tarde de muita chuva Na Arena Condá Mesmo assim A torcida da Chape Compareceu Para apoiar o time E foram os donos Da casa Que começaram Pressionando Na dividida Com o goleiro Jandrei Por pouco O Inter não deixou Tudo igual Após esse cruzamento De Eduardo Guilherme Fez o segundo Para a Chapecoense O Verdão O Verdão ainda teve a chance De ampliar com o Eduardo Que mandou uma bomba De pé na esquerda Mas o goleiro David Defendeu Luizinho Tentou de longe Mas Jandrei Inspirado Fez uma boa defesa E a partida Na Arena Condá Terminou com o Chapecoense S2 Inter Inter De laje Zero Porque era um jogo Que a equipe Que combateu Abrigou Mas no segundo tempo A gente teve o controle Do jogo Tivemos ações Nós preenchemos também O nosso meio Para a gente também Ter a condição De ter O contra-ataque A transição E também depois Nós colocamos a bola No chão E a equipe Começou a sair Jogando lá de trás Poderia até Ter ampliado Para o crescimento No segundo tempo E num erro Assim Num erro ali Junto com a parte tática Como individual Levamos o segundo gol Aí sim Deu uma desarrumada Aquela situação De 2 a 0 Passado esse susto Conseguimos Pôr a bola no chão De novo E aí ficou o jogo Igual de novo É evidente que a Chape Controlando mais o jogo Mas a gente conseguiu Criar algumas oportunidades Evidente que faltou A qualidade No último terço do campo Invicta no campeonato A Chapecoense Quer continuar A boa fase O próximo desafio Do Verdão Será na quarta-feira Fora de casa Contra o Criciúma Tá aí Vai bem a Chape Olha só O Guilherme Do Saco Grande Do bairro Saco Grande Mandou um recadinho Ele é torcedor do Havaí Diz que o Havaí Ainda vai melhorar No catarinense E ele acredita ainda Que o Havaí Vai disputar O título desse ano Ainda diz Uhra Leão Tá certo Aí o Guilherme Torcida forte Pelo Havaí E a seguir A gente vai falar Sobre o câncer Do colo Do útero Em entrevista Aqui no estúdio A gente volta já Estamos de volta Volta com o meio-dia Catarina Agora meio-dia e 48 minutos Pra falar de saúde Por isso já tá aqui O doutor Diego de Marco Que é ginecologista Pra gente falar Sobre câncer de colo De útero Uma doença Uma das doenças Que tem aí Muitas mortes De mulheres Nas costas Né doutor Boa tarde Boa tarde É verdade É o terceiro câncer Mais comum Nas mulheres E o quarto Que mais mata No Brasil Então é um problema Bem importante A gente fazer A prevenção correta Porque ele é um câncer Facilmente prevenível A gente consegue Identificar ele Em várias formas Antes dele se transformar Num câncer Então não tem desculpa A gente tem que levar Em consideração E tem que fazer Todo preventivo Anualmente Pra algumas mulheres E trianual agora Com a nova recomendação Do Ministério da Saúde A gente tem a impressão E até de acordo Com várias pesquisas Ao longo dos anos De que as mulheres São cientes Da importância De fazer esse exame Em princípio Anualmente E esse exame Também é acessível Pelo SUS Não é preciso nem Marcar uma consulta Os próprios enfermeiros Fazem Por que é tão difícil Ter consciência Da importância Desse exame Doutor? É difícil A gente tem que dividir Também as populações Aqui em geral As populações mais pobres Têm uma dificuldade Um pouco mais De ter acesso E uma desinformação Nessa população Enquanto que Nas mulheres Que tem uma Condição financeira melhor Que tem acesso A informação Que tem um grau De instrução Maior Elas consultam Todo ano E elas até Fazem mais exames Do que o necessário Já fazem um check-up Fazem um check-up Fazem exames Que às vezes Até nem seriam necessários E fazem a mais Enquanto outras Acabam deixando De fazer No prazo recomendado O que que faltaria Então? Mais orientação? Então Tem um Na Inglaterra No Reino Unido Eles fizeram Em 88 Uma pesquisa E 47% As mulheres Não iam fazer o exame Depois de 94 Eles mudaram O sistema deles Para mandar cartas Para os pacientes Que estavam No alvo Lembrando elas Vem a coletar Seu exame E eles subiram Para 88% O rastreio Então essa É uma medida Que se provou eficaz lá Poderia funcionar Talvez Poderia Teremos que testar Para ter certeza Mas acredito Que se alguém Lembrar as pessoas As pessoas Vão ir Fazer o exame Falando em lembrar Tem um público Alvo médio Que seria A partir dos 25 anos Exatamente Isso é uma coisa Que mudou recentemente Era 18 anos Ou então Era logo que Um ano após A relação sexual Depois passou Para depois dos 18 anos Depois 21 E atualmente A gente está Com 25 anos Uma recomendação A nível mundial E o Brasil Também acatou E antigamente A gente fazia Todo ano Em todo mundo Hoje em dia Desde 2013 Se não me engano Ficou 15 O Ministério da Saúde Passou para 3 Em 3 anos O exame Desde que a mulher Já tenha Estando tudo ok Nos dois primeiros anos Que vai fazer anual A gente está falando Muito em preventivo Ir até o posto de saúde Ou médico Particular mesmo Para fazer o exame Porque é como a gente Falou no início da entrevista Um exame que tem Muitas mortes Nas costas O doutor falou Num número Em 47% Em outro país Mas aqui em Santa Catarina Também É um número Divulgado De mulheres De mulheres que não Fazem o exame É quase metade Isso é assustador É assustador Porque o nosso estado Dentro do Brasil É com os maiores índices De saúde Então Se a gente chegou Nesse nível Eu fico com medo Do que os outros estados Acabaram tendo como índice Acho que cabe voltar A campanha Porque a gente fala Muito todo ano Em campanha Do câncer de mama A gente agora fala Também para os homens No câncer de próstata Que é muito importante E o câncer do colo dúltero Talvez a gente achou Que ele já estivesse Todo mundo ciente Esse combatido E aí a gente vem A pesquisa E nos mostra Que não A gente não pode Nunca deixar de falar E deixar de lembrar Sobre um caso de saúde Tão importante como esse E vamos falar um pouquinho Então da gravidade Desse câncer Do efeito devastador Que ele causa Sendo que Como o doutor disse É muito fácil Prevenindo O que ele causa Na mulher Quais são as consequências Que podem levar Tendo esse câncer Se a mulher tiver um câncer E for detectado Muito inicial É possível retirar Só a parte do colo Do útero E em casos restritos Ela mantém Até a possibilidade De ter filhos Mas normalmente Quando chega a descobrir Ela tem que tirar o útero E impede a fertilidade dela Ela não vai mais poder Gerar um bebê Ou seja Isso poderia ter sido Detectado lá no exame Que é conhecido Como Papa Nicolau O exame ginecológico Ali já detectaria Já poderia tratar E não passar Por todas essas intercorrências Exatamente A gente consegue Em média Cinco anos Entre a mulher Não ter nada E ela desenvolver um câncer Então Se a gente conseguir A cada três anos Fazer esse rastreio Vai ser Facilmente prevenível E a gente vai pegar A lesão Muito antes De ela se transformar De verdade Num câncer Os sintomas Então Por ele demorar Cinco anos É difícil De diagnosticar De detectar Quando a gente Faz um método De rastreio A gente não quer Esperar os sintomas Aparecerem Por isso que a gente Faz o rastreio Por isso que a gente Faz a mamografia Do câncer de mama Antes de aparecer O caroço Porque a gente Quer detectar Antes dos sintomas Assim como O colo do útero Que causaria Sangramentos Mas como acontece Em mulheres Que ainda menstruam Pode ser muito Confundido Esse sangramento Então A gente acaba Precisando fazer Um método De rastreio Mesmo que a paciente Não sinta nada Então a recomendação É uma só Doutor É ir até o médico Ginecologista Ou até o posto de saúde Hoje em dia A gente sabe Que muitos exames Infelizmente Pelo SUS Eles tem uma longa Fila de espera Muitos exames São inacessíveis Não deveriam ser Mas são Mas o exame Papa Nicolau Preventivo De câncer de colo De útero Ele está disponível No SUS Nos postinhos de saúde É só A paciente Ir até lá O próprio enfermeiro A enfermeira Vai fazer a coleta Não precisa aguardar A consulta Então não tem por que Passar por todo Esse transtorno É só ir lá E fazer a prevenção Esse é o recado Né doutor Exatamente E tem uma outra coisa Importantíssima Que a gente Está vendo Nos últimos anos Nós temos hoje em dia A vacina contra o HPV Que é o vírus Que causa o câncer Do colo do útero Essa vacina Ela é disponível No SUS Para meninas Adolescentes Pré-adolescentes De 13 a 15 anos E elas tem que fazer Duas doses Dessa vacina E a gente descobriu Que mais da metade Das mães Não estão levando As suas filhas Nessa idade Para fazer a vacina Que vai prevenir Um câncer Então é uma outra alerta A gente fazer a vacina E depois fazer o rastreio Conforme as diretrizes Do Ministério da Saúde Fica um alerta Então aí Para a saúde Das famílias HPV A vacina É disponível Também para os meninos Não custa cumprir O calendário Prevenir Para evitar Uma doença E muitas vezes Uma tristeza Na família inteira Que é perder alguém Fica então A dica de saúde Do meio dia Catarina Obrigada doutor Pela sua participação Olha Faltam nove dias Para o desligamento Do sinal analógico De TV Na região de Florianópolis E quem ainda não estiver Preparado para receber O sinal digital Vai ficar sem TV Não dá né O sinal analógico Será desligado No dia 31 de janeiro Em Florianópolis E a programação De TV aberta Será transmitida Apenas pelo sinal digital Algumas famílias Que tem direito ao kit Com uma antena digital Conversor E controle remoto Já estão agendando Horário para retirar Do material E também com a equipe Que irá até as residências Para fazer a instalação Para continuar assistindo A programação De TV aberta A partir de agora Todas as residências Precisam estar Com aparelhos de televisão Com conversor embutido Ou externo E nós viemos até A casa da Tainá Que já retirou o kit Nós vamos acompanhar A instalação hoje E vamos saber Se foi fácil Como é que foi Tudo bem Tainá? Tudo bem E aí Foi fácil de agendar E de retirar o kit? Sim Foi bem fácil Ligaram para nós E nós agendamos Uma data E retiramos No correio E agora A tua expectativa Para assistir Canal digital? Bem grande É E é mais Pelas crianças também 50 mil kits gratuitos Foram destinados A Florianópolis A CESA Digital A CESA Digital Que é responsável Por operacionalizar A migração do sinal Analógico Para o sinal digital De televisão No Brasil Vem desenvolvendo Uma série de campanhas De comunicação E mobilização social E distribuindo Os kits Para as famílias Cadastradas Em programas sociais Do governo federal Faltando Faltando pouco Mais de uma semana Para desligar O sinal Analógico A gerente regional Da CESA Ressalta a importância De não deixar Para a última hora Para agendar o horário Nós temos várias equipes Espalhadas por todos Os municípios Da região de Florianópolis Ajudando quem ainda Precisa instalar Seu equipamento Essa semana toda Durante toda a semana A gente vai estar Em diversas regiões Para fazer Esses mutirões De instalação Então são equipes Que vão adentrar Nas comunidades E ajudar Quem ainda Precisa se digitalizar Se você está vendo Um A Aí no canto superior Da sua televisão Significa que você Não está digitalizado E a partir da próxima semana Ficará sem televisão E vamos ver Como ficou a imagem De TV Na casa da Tainá Após instalação Vamos saber Então se a Tainá gostou E aí Tainá Agora TV no quarto Sinal Tudo certinho Tudo ótimo Ficou muito boa a imagem Agora as crianças Vão poder assistir desenho Assistir filme As notícias Ficou muito bom E foi rapidinho a instalação? Foi tranquilo? Foi Foi bem rápido Bem tranquilo Não deu nem meia hora Olha aí então Bom, se você ainda não fez Então corre Porque dá tempo De fazer Antes do dia 31 de janeiro Para agendar seu horário Acesse o site www.sejadigital.com.br Barra kit Ou ligue gratuitamente Para o telefone 147 Se você não quiser Que sua TV Fique assim Após dia 31 de janeiro Então acesse o site Para agendar ainda hoje O seu horário Dicas dadas É só Arrumar tudo certinho Para não perder O sinal digital Que está chegando E a gente fica por aqui Uma ótima segunda-feira Para você Amanhã tem mais Meio dia Catarina Meio dia e 30 Até lá E aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL